Oi, o Insta hoje decidiu me sacanear, sabe? Ai, que pena, perdi bastante coisa que você falou. Não, 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 porque quando travou, quando travou, que travou pra nós dois, não te preocupa. Eu vou retomar. Você havia me perguntado, então, pra comprometer pessoas, transformar funcionário em colaborador. Vamos lá. Então, assim, pra eu comprometer as pessoas, eu tenho que comprometer com a causa. Por que a minha empresa faz o que faz. As pessoas têm que vestir isso no corpo delas. Eu também quero isso. A causa da empresa. A segunda razão que as pessoas têm que enxergar, além do porquê da empresa existir, é por que a minha função existe. Veja bem, qual é a missão da empresa é a razão da empresa. Mas qual é a minha missão nesta empresa? Por que a minha vaga existe? Ou seja, qual é a minha responsabilidade trabalhando nessa empresa? Não é o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer é tarefa. É qual é a minha responsabilidade. Vou te dar um exemplo. Você está contratando, digamos, alguém pra cuidar do teu financeiro. Financeiro. A tua responsabilidade é organizar as contas, pagar as contas e cobrar os clientes. Manter dinheiro dentro da empresa, manter dinheiro organizado. Organizar o dinheiro. A tua responsabilidade é essa. Está contratando alguém pra vendas. A tua responsabilidade é trazer negócios nessa quantidade, nessa proporção. Está contratando um fisioterapeuta. A tua responsabilidade é fazer com que o cliente tenha aquele problema que trouxe ele até nós aqui resolvido da melhor, da forma mais indolor possível, da forma mais humana possível dentro da nossa missão. Esta é a tua responsabilidade. Ponto. O resto tudo é consequência. Então eu preciso envolver as pessoas com isso. Com a responsabilidade. Tem que estar claro a responsabilidade. Ontem eu fiquei um pouco até chocada com uma reação de um colaborador. Porque assim, eu não sei se eu tive a ação correta. Enfim, é uma situação muito prática, tá? A gente trabalha com um banco de horas, né? E ele faltou pra resolver questões de ordem pessoal, né? E eu concedi essa possibilidade. Ó, vai, ok, vai lá. E ele tem ciência que a gente trabalha com um banco de horas. E aí ontem, na hora que ele foi assinar o ponto, eu sinalizei pra ele. Eu falei, olha, coloca lá, né? Tantas horas de banco. E aí, conforme a gente for necessitando, a gente vai te dando a possibilidade de você ir pagando essas horas. Pra você não perder o seu dinheiro, né? Não perder o seu dia. Ele virou e fez assim... Ah, não. São muitas horas pra pagar. Pode descontar o meu dia. Tudo bem? É, na hora eu tomei um choque. Porque assim, eu tô tão preocupada em preservar, né? O salário dele. Porque assim, o meu dia de trabalho é um dia muito caro. Entendeu? Assim como o dele. Assim eu imaginei, né? Que ele imaginasse isso e desse esse valor. E foi aí que eu fiquei pensando. Caramba! Então assim, não é a remuneração... Não é um colaborador. É um funcionário. Não necessariamente. Não necessariamente. Por que que eu sigo isso? É, porque o que que acontece? Não é só isso, né? Não é só a questão da remuneração que eu achei que ele não deu valor ao dinheirinho do dia trabalhado. Entendeu? Ah, não. Pode descontar porque são muitas horas. E na nossa empresa, como a gente é uma equipe pequena, Às vezes, o profissional, ele tem a necessidade de pagar algumas horas, Ficar um pouco de horas a mais, né? Pra cobrir a falta de alguém. Então assim, não seria tanto, tão difícil assim. Mas eu percebi uma coisa assim de... Ah, não. Vou ter que trabalhar muito, sabe? É que assim, ó. Às vezes, a gente fica com essa impressão. Mas o melhor jeito de limpar isso é perguntando, né? Vem cá, mas o que que você acha de ruim? De repente, a pessoa tem outro compromisso, tem algumas coisas envolvidas. É difícil dizer isso com base nessa atitude, tá? Porque na verdade... É, de verdade, deixa eu até esclarecer. Não é por essa atitude. Existe histórias, né? Existem posturas, né? De um tempo, já de casa, de outras situações. E aí eu achei que eu, mudando o meu jeito de lidar com algumas situações, Que eles pudessem. Por isso que eu te perguntei, como é que a gente transforma? Porque eu, como é que fala? Eu tô em constante transformação como empreendedora, né? Chega dessa história de ficar apagando incêndio, como você mesmo disse. Certo. Mas como eu faço isso? Então, vamos lá. Primeira coisa é isso que eu tava falando, a causa, né? Segunda coisa é que as pessoas têm que entender. Tem que estar clara a sua responsabilidade. A responsabilidade é a entrega de resultado. Tá entregando os resultados? Ok. Não tá entregando? Tem problema. Aí eu preciso ter processos, né? Preciso ter processos pras pessoas seguirem. Quanto mais processos a minha empresa tem, melhor. Eu lá no Empreendedor Líder, eu dou todo o passo a passo pra fazer isso, né? Fazer os processos, pra engajar com as pessoas, tudo direitinho. Mas tendo processos, a gente tem que se preocupar também que as pessoas têm um certo desafio na empresa. Olha que legal isso. Pessoas, se a gente quer comprometer as pessoas, a gente tem que dar desafios pra eles. O que que é desafio? É dar possibilidade de fazer algo a mais. De entregar algo a mais. Porque no desafio, a gente dá à pessoa a possibilidade dela mostrar o seu valor. Tá? Ela pode mostrar o valor no desafio, o quanto ela é boa. Só que o desafio tem que ser reconhecido com algum tipo de recompensa. Tem que recompensar o desafio. Ou seja, eu pago isso pra você me entregar isso. Se você me entregar isso, eu te pago isso. É o desafio. Agora, tem um negócio que é muito importante, tá? E eu preciso falar isso pra não deixar passar batido. Nós temos que olhar pras pessoas, não só a competência técnica. Não só a capacidade de entrega. Mas nós temos que olhar valores. Valores das pessoas. Nós temos que olhar comportamento. Porque normalmente a gente contrata por competência e demite por comportamento. Não é verdade? Já parou pra pensar sobre isso? A pessoa, tecnicamente, ela é boa, sabe fazer isso e isso e isso. Aí eu boto fazer, ela faz aquilo e aquilo e aquilo. Mas o comportamento dela não agrada. Então a gente tem que ver, com todas as pessoas, a gente tem que olhar o seguinte. O teu comportamento tá me agradando? Tá coerente com a empresa? Tá entregando aquilo que a gente precisa? Tá sendo harmônico? Ah, tá faltando. Não tá entregando o resultado. Acha que tá tudo bem. Fala uma coisa. Discorda. Bom, comportamento. Aí comportamento, a gente, em primeiro lugar, é difícil a gente mudar comportamento. É da pessoa. A pessoa pode tentar se controlar na nossa frente. Mas vai ter um momento que vai escorregar. Então a gente tem que estabelecer... Qual é que... ...determinados comportamentos. Né? E se eu não dá, não dá pra conviver com aquilo ali, cara, desculpa, não dá. Não tem como. Entendi. Porque tem coisas dessa pessoa que estão te incomodando. Não é só isso aí, não é? É. 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 De verdade é. E a gente, e assim, e aí a gente tem aquele hábito de atrelar a necessidade, a função, o tempo de casa, né? E aí você vai protelando, você vai protelando, você vai protelando e vai empurrando. E eu já ouvi tanto você falar, não protege, né? Não protege. Às vezes o barato sai caro, né? É. E aí eu falo, né? Converso com o Ricardo, enfim. Mas, então, existe essa possibilidade de chamar novamente, né? Pra questão da missão, da responsabilidade. Existe. Existe. E a questão da avaliação de... Avaliação que você faz das atividades, do profissional. Eles nunca passaram por nenhum processo de avaliação, né? De... Que numa empresa, às vezes, você é avaliado a cada três meses, seis meses. É possível implementar isso agora? Começar nesse momento? Claro. Claro que sim. Claro. Porque, na verdade, é assim, ó. Como é que se avalia? Como é que normalmente se avalia nas empresas, tá? Empiricamente. Gente, acho que você não tá fazendo um bom trabalho. Acho que você não tá comprometido. Acho que você não tá dando os resultados que eu gostaria. Acho. Não pode passar no acho, né? Não, não pode. Tem que tá claro. Tipo assim, vou pegar um exemplo tosco. Às vezes chega pra pessoa e diz assim, ó. Fulano, você não tá se vestindo apropriado pra vir trabalhar. Não, mas como assim? Não, você tem que se vestir adequadamente a tua função. Você veste melhor, pô. Aí a pessoa vai lá e põe uma roupa bonitinha, chega lá no outro dia. Não, mas você não tá vestido adequado. Mandei de se vestir adequadamente. Então, deixa claro. Eu gosto da clareia. O que que é vestir adequadamente? Não, você precisa estar com o jaleiro. É, você precisa estar com o jaleiro. Ou tem que usar o jaleco, tem que usar o uniforme. Ou então, não tem uniforme, ó. Aqui pra trabalhar é camisa, calça e sapato. Aqui pode ser uma camiseta, uma camisa polo, uma calça jeans e um sapatênis. Pronto, pode ser. Não pode bermuda, não pode sair acima do joelho com as meninas. Não pode isso. Não, boné. As regras. Então, clareza do negócio. Ah, você não tá entregando os resultados. Tá, mas qual o resultado? Ah, você não tá fazendo bem o teu serviço. Não, fala aí. Qual o serviço que eu não tô fazendo bem? Ah, isso aqui é pra você fazer em três horas e tá levando quatro. Isso aqui é pra seis horas, você deixar pronto, você tá deixando pra terminar no outro dia. Então, clareza. Tem que deixar claro o que que eu quero. Eu quero que isso aqui se faça até tal hora. Isso aqui aconteça até tal dia. Isso aqui seja nessa quantidade. Os documentos estejam aqui. A organização seja desse jeito. Clareza. Aí eu cobro... Aí eu avalio em cima da clareza. Ó, cara. Você tinha que fazer dez coisas em uma hora. Você tá fazendo oito só em uma hora. Não tá bom? Aí eu consigo avaliar de forma objetiva. É tipo aquele negócio de eu perguntar assim, ó. É bonito ou é feio? É. Aí depende de quem olha, né? Depende. É adequado ou é inadequado? Depende. É opinião. Então, o que que é bonito, o que que é feio? O que que é adequado, o que que... Clareza. Cobra em cima de clareza. Trena em cima de clareza. E aí você avalia em cima de clareza. Avalia em cima de números. Porque contra números não há contestação. É fato. É a mesma coisa. É um exemplo assim que eu uso sempre. É um exemplo bobo, mas é um exemplo muito real, tá? Se eu perguntar assim pras pessoas, pra 72 pessoas, 73 agora que estão aqui. O campo tá bonito ou tá feio na frente da câmera? Alguns vão dizer, tá bonito, outros vão dizer, tá feio. Ah, eu acho que o campo tinha que estar de gravata. Outros vão dizer, não precisa dar esse casaco. É opinião. É opinião, né? Agora, se eu perguntar assim, a minha camiseta é azul? É azul ou não é azul? É azul. Ah, eu acho que é vermelha. Pô, não é acho. Ela é azul, é um fato. A minha jaqueta é... Que cor isso aqui? É um bege? É um bege isso? Ah, é. Um caque marrom. É um caque? É? Não, mas eu acho que é roxa. Não, não é acho. Ela é essa cor. Ponto. O campo tá com a AirPod nas orelhas? Tá com a AirPod nas orelhas. Tá com o cabelo penteado? Tá. Tá com a barba feita? Aí é fato. Não é opinião. Não é tá bonito ou tá feio. Tá apresentável ou não tá apresentável. Então, isso tem que estar claro com as pessoas. Ah, eu consigo cobrar. Ah, eu consigo avaliar. Ah, eu consigo determinar se tá fazendo certo ou não. Né? Mesma coisa no comportamento. Mesma coisa no comportamento. Puxa, eu peço algo a mais. A pessoa se dispõe a fazer dentro daquilo que é o combinado? Porque também a gente tem que olhar o combinado, né? Não posso pedir coisa que tá fora do combinado. Tipo, contrato um fisioterapeuta e chego lá pro cara com balde, com pano. Agora você vai faxinar aqui pra mim. Ah, peraí. Quando é que você combinou isso comigo? Não, né? Não é da minha função fazer isso. Aí, não? Mas, ah, cara, dá uma mão pra mim. Eu preciso que você fique aqui comigo aqui no final da tarde pra gente reorganizar aqui o consultório. Você me ajuda? Ah, não acho que isso, né? Pô, aí é comportamento que eu aceito ou não aceito, né? Você tem que determinar isso. Entendo. É, tá na hora de sentar pra fazer avaliação. Tá na hora de estruturar esse documento pra poder sair do acho, pra sair do... Pô, e aí, o que que você pensa sobre isso, né? Pra poder fazer... Trazer até essa maturidade profissional pra eles também, né? Porque eu acho que é isso que tá faltando também, sabe? É, eu acho que a primeira coisa que se tem que ter, tá? E é o que eu ensino sempre, quando a gente vai começar a escrever toda a documentação da empresa, né, lá no módulo 7 do Empreendedor Líder, quando a gente entra no protótipo de negócio, o primeiro documento que eu ensino é o regulamento interno. Então, o regulamento é um documento que você vai colocar tudo que pode e tudo que não pode na tua empresa. Como tem que se comportar, como tem que agir, como que tem que se vestir, uso de celular, bolsa quando chega, questão das pessoas que fumam, questão de horário, compensação, desconto, tudo que é coisinha chata, que é coisinha que incomoda, tem que tá lá no regulamento. Então, é isso aí. Esse é o primeiro documento que você tem que ter. Eu, de verdade, eu tô... Esse documento, ele tá sendo estruturado, né? Porque, assim, como a gente tem muito pouco tempo de empresa, foi um dos documentos que a gente fez a missão, a gente fez os valores, né? Logo que a gente tava pensando em abrir a empresa, essa parte a gente conseguiu escrever logo inicialmente. Agora, a gente tá estruturando o regulamento interno. Só que é aquilo, é você fazer o negócio em andamento. Então, é muito difícil. Não tem problema. Não tem problema. É a mesma coisa. É chegar pras pessoas, ó, galera, é o seguinte. Agora, nós temos aqui o nosso regulamento, tá? Só que esse regulamento, pra ele valer, você tem que sentar com um advogado trabalhista. Mostra pra ele o regulamento. Tá, ó. Esse é meu regulamento. Tá ok? Não tá ok? Porque nada ali pode ser acima da legislação, da CLT. Isso, é, isso, é, isso eu, eu, quando, cada pedacinho, né, que eu vou fazendo, eu sempre converso, discuto com o pessoal do jurídico, né? A gente tem apoio aí. Ótimo. Então, devagarzinho, a gente vai fazendo essa estruturação. E aí, eu quero ter um momento de poder sentar com eles e apresentar esse documento, entendeu? Então, esse momento, depois que tiver pronto esse regulamento interno, validado pelo teu jurídico, você vai sentar com eles, vai reunir o pessoal, ó, galera, é o seguinte, a partir de agora, nós temos algumas regras, temos algumas normas, funciona assim, tá aqui documentado. Vamos ler junto? Ah, vamos ler junto. Ok. Lê com todos eles. Tá, dúvidas sobre isso aqui. A hora de perguntar é agora. Ah, isso aqui, não sei o que, parará. Ó, a regra é essa. Explica, deixa bem claro. Ah, não concordo. Bom, eu não tô pedindo pra concordar, né? Eu tô te dizendo que a regra é essa. Não tô dizendo se concordo, não. A partir de hoje vai ser assim. Minha casa, minhas regras, né? É assim. Então, tira todas as dúvidas, esclareceu tudo, entendeu que é isso? Entendeu que eu vou te cobrar por isso? Ah, entendi. Então tá, assina aqui que você recebeu uma cópia. Tá claro que você recebeu uma cópia. Pronto. E a primeira coisa que andar contra aquela regra, você vai chamar a pessoa e vai conversar. Ó, aqui a regra aquela que tá escrita assim, que você agiu diferente. É. É uma reeducação geral, né, Sampaio? Começa de cima. É, a história da transformação do funcionário em colaborador, eu acho que vem dessa raiz, né? É, de documentar até avaliar, analisar, eu acho que é isso, né? Isso aí. Exatamente. Tá certo. Tá? Mas o começo é esse. Olha, eu quero te agradecer mais uma vez. Eu agradeço todos os dias por estar aprendendo com você aí. Tá joia. Fico feliz com isso. Uma boa semana pra você, muito obrigada. Por nada, pra você também. Valeu. Tá ok, muito obrigada. Um abraço. Outro. Tchau, tchau. Na verdade, é todo um conjunto, né? Ter pessoas comprometidas é um conjunto, mas é um conjunto de esforço, é um conjunto de ações que a empresa tem que ter. E eu recomendo fortemente que a gente se preocupe com isso. Eu não posso aceitar pessoas na empresa que estão ali só por salário, estão ali só pra cumprir horário. As pessoas têm que realmente vestir a camiseta, pegar junto, porque é aí que a empresa cresce. Que, na verdade, o maior ativo que uma empresa tem é as pessoas. Você pode ter maquinário, pode ter tecnologia, pode ter know-how, conhecimento, dinheiro, mas sem as pessoas nada acontece. Então a gente precisa saber comprometer as pessoas, a gente tem que saber reconhecer as pessoas, e a gente tem que saber valorizar as pessoas. Mas, óbvio, eu tenho que saber fazer com que as pessoas cumpram regras, poxa. Senão vira anarquia. A empresa tem regras, a empresa tem processos, a empresa tem padrões, e a empresa tem necessidade que as pessoas entreguem aquele resultado que eu espero. A responsabilidade. É assim que funciona. Acho tão difícil colocar os funcionários pra cumprir as regras. Depende da gente. Depende da gente fazer aquilo cobrar. O problema é, se tem uma regra e a pessoa não cumpre e eu deixo por isso, aí é problema. Então lá no regulamento interno é algo que, de novo, né? Toda vez que eu falar em regulamento interno, eu tô falando. Leva, monta, faz bonitinho. Lá no empreendedor líder, eu dou até um modelo, um passo a passo, tudo que tem que ter. Pois de feito é levar pra um advogado, pra advogado dar uma olhada. Mas no regulamento, você tem que prever até as punições, até o ritual de punições. Por exemplo, a primeira vez que a pessoa não cumpriu uma regra, dou uma advertência verbal. Segunda vez, dou uma advertência por escrito. A terceira vez, suspensão de dois, três dias. Quarta vez, é passível até de dar uma justa causa. E vou te falar um negócio sobre isso. Se isso tá bem embasado juridicamente, se tá bem escrito, se tá bem elaborado, se foi validado, dá justa causa sim. Não cumprir regra, não cumprir com a responsabilidade, a motivo de justa causa sim. Desde que você faça a coisa bem certinho. Então, difícil ou não difícil, é possível sim. É possível sim. Funcionários são desafiadores. Eu vou dizer além. Pessoas são desafiadoras. Cliente é desafiador. Funcionário é desafiador. Fornecedor é desafiador. Esposa é desafiadora. Marido é desafiador. Pessoas são desafiadoras. Pessoas são complexas. Nós somos complexas. Só que a gente tem que saber que é real. É sim e pronto. Não adianta nada dizer que é difícil. Não adianta nada dizer que as pessoas são complicadas. É tirar o fardo das minhas costas. Como empresário, eu tenho que puxar pra mim. Pô, é a minha responsabilidade fazer as pessoas funcionarem aqui. É a minha responsabilidade fazer as pessoas pegarem junto. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Ponto. Simples assim. Se eu jogar a culpa pros outros, ah, os funcionários não querem nada com nada. São difíceis. Alivia. Mas resolve? Não resolve. No final das contas, é ruim pra você, dono da empresa. Então, para com isso. Para de jogar a culpa pros outros. E diga, peraí. O que que eu vou fazer pra virar esse jogo? Essa é a nossa obrigação como empresário. Aliás, pra tudo. Qualquer coisa que dá merda, que dá problema, que não funciona, é minha responsabilidade. Eu olhar e pensar, pô, o que que eu tô fazendo errado? O que que eu tô deixando de fazer? É assim que a gente conserta. Eu vou te falar, isso funciona pra mim. Desde que eu aprendi isso, eu fui muito no passado de jogar a responsabilidade pros outros, jogar a culpa dos outros. Quando eu parei de fazer isso, quando eu comecei a puxar pra mim, o que que eu tô errando? Ah, mas é que pra todo mundo tá ruim. Não interessa todo mundo. Minha mãe dizia, tu não é todo mundo. Não interessa todo mundo. Interessa pra mim. Se tá ruim pra todo mundo, o que que eu tô deixando de fazer que pra mim tá ruim também? Opa, isso é assumir a responsabilidade. Isso é ser empresário. Dói? Claro que dói. É fácil? Claro que não é fácil. Quer ser empresário? É isso aí. Assuma a responsabilidade, assuma as rédeas, assuma o comando da tua empresa. Dito isso, encerramos aqui mais uma edição do nosso Café com Consultoria. Meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, 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 Obrigado.